Toma, é pra tomar. Opa, não, não. Não joga, não joga. Toma. Tem ele de te afogar. É, mas não vai. Vai, toma, toma. Isso. 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 Assim, amor. Isso. Legal, legal. Que dia legal. A vida é bela. Sabe o que é que é um sentimento? É. Eu percebi que ele está indo lindo e não está... Aham, chorando. Está melhor. Daqui a pouco nós vamos ver. Tem que pular, meu Deus do céu. Tem que ver pular. Três e meio, mais três seringues e meia foi. Você marcou a hora? Hora dez para... Naquela hora, você deu, senhora? É, deu mais ou menos a meia hora. É, tem que ir lá. A meia hora que eu falei. Eu vou tirar o esquema da timão. Esse aí pode ir e não vem mosquito. Oi? Não. Esse aqui não vem mosquito nesse clínio. É tanta química que nem vem mosquito. É, do lado. Não, não sei. Estava ali no vento. Estava ali no bem-mulgã. Meu Deus, não é pra ficar no bem-mulgã. Não, não é pra ficar no bem-mulgã. Amém. 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 Tu disse que era para eu comer o morango? Amém. 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 Pula no pé, só, 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 só. Tu dá uma boca pra mim, tu dá uma boca pra mim. Amém. 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 Já tá de pé, assistindo, mas tá bom. Então, vamos lá.